Já te amei, mas hoje eu não te amo mais Tu me chamando de bobi, só que eu sou o menor sagaz Brotei no baile pra zoar com meus amigos Tô ligando toda hora, cadê você Murilo? Já me cansei dessa vida de casado Gosto de curtir meu baile e fumar meu baseado Última forma nesse relacionamento Vou voltar pra putaria que se for do casamento Na sexta-feira eu curto o baile da Espanha Sabadão tô na gaiola, depois broto na Colômbia Do domingão, meu mano puta que pariu Dia de jogar em casa, aqui no baile do Brasil Cheguei soltinho Vem joga na Tcheca, vem joga na Tcheca Vai ficar de fato, vai ficar de fato Depois desse bailão eu nunca mais vou querer laço Depois desse bailão eu nunca mais vou querer Vem joga na Tcheca, vem joga na Tcheca Vem joga na Tcheca, vai ficar de fato Vem joga na Tcheca, vai ficar de fato Depois desse bailão eu nunca mais vou querer laço Já te amei, mas hoje eu não te amo mais Tu me chamando de bobinho, só que eu sou o menor sagaz Brotei no baile pra zoar com meus amigos Tô ligando toda hora Cadê você, Murilo? Já me cansei dessa vida de casado Gosto de curtir meu baile e fumar meu baseado Última forma nesse relacionamento Vou voltar pra putaria que se foda o casamento Na sexta-feira eu curto o baile da Espanha Sabadão tô na gaiola Depois broto na Colômbia do domingão Meu mano puta que pariu Dia de jogar em casa, aqui no baile do Brasil Cheguei soltinho E ela vem joga na Tcheca, vem joga na Tcheca Vai ficar de fato, vai ficar de fato Depois desse bailão eu nunca mais vou querer laço Depois desse bailão eu nunca mais vou querer laço E ela vem joga na Tcheca, vem joga na Tcheca Vem joga na Tcheca, vai ficar de fato Vem joga na Tcheca, vai ficar de fato Depois desse bailão eu nunca mais vou querer laço E olha lá Fudeu mais uma que vai estourar no canal do R10 do Pinta Bum